Detalhes que eu posso revelar que talvez vocês não saibam. O Gal só matou a Elizabeth porque ele não sabia quem era o Kian, mas ele sabia que a Elizabeth não era o Kian, porque ela tinha 50% de posição paranormal e ela não era o Kian. Ela não acordou o Kian nela. Então ele falou, beleza, não é tu. E ele foi lá e matou. Mas o outro cê não podia matar porque ele não sabia quem era. Pedro, por que ela postreira?